Os preços de 28 itens que compõem a cesta básica foram analisados O levantamento revela que se o consumidor pesquisar pode economizar até 70% de um estabelecimento para o outro A variação entre o maior e o menor valor aumentou 18 produtos apresentaram diferença acima de 100% Já o alho e o extrato de tomate, as variações de preços passaram de 300% No caso do alho e outros produtos que são vendidos por quilo Esse procurador do Procon diz que o valor varia muito porque os custos alteram com os diferentes fornecedores Pelo produto ser a granel, em princípio o fornecedor pode estabelecer a sua margem de lucro livremente e também em relação ao custo que o fornecedor tem Um determinado fornecedor pode ter um custo em relação ao alho porque ele traz um determinado local mais longe do orado enquanto o outro tem um custo menor que traga no local mais perto E também ele pode estabelecer a margem de lucro maior no alho e menor no feijão enquanto o outro vai estabelecer maior no feijão e menor no alho Lenilson ressalta a importância do consumidor analisar o levantamento feito pelo Procon e também fazer a própria pesquisa de preço O consumidor deve analisar a pesquisa do Procon porque ela é uma referência, mas ele deve realizar a sua pesquisa em loco A gente até orienta, porque no dia que a pesquisa é realizada o fornecedor é obrigado a fornecer aquele produto naquele preço uma vez que se ele informou o Procon aquele valor, ele tem que cumprir Caso o consumidor se sinta prejudicado, deve denunciar o fato ao Procon Para isso é importante ter em mãos o comprovante da compra e se possível fotos do estabelecimento ou mesmo do produto o produto